Já parou pra pensar se você realmente sabe lavar as suas saladas e vegetais? Já comeu alguma salada e se sentiu mal depois de comê-la e não sabia o porquê? Teve piriri, acabou no banheiro ou sei lá? Mesmo lavando, você não sabia o porquê que a salada não parecia tão fresca quando você comeu? Pois é, limpar a salada pode ter mais mistério do que você imagina. E permita dizer, tem um monte de mito sobre como higienizar de verdade a sua salada dentro de casa. E inclusive pode ser que o método que você esteja usando não seja eficaz pra realmente higienizar e matar as bactérias que estão ali. Hoje eu vou te mostrar um método que pra alguns já é conhecido, mas pra outros pode parecer bizarro. Inclusive pra mim, quando eu descobri como que lava a salada do jeito certo, eu achei bem esquisito. Mas é o único jeito recomendado pela Anvisa e realmente eficaz contra todos os germes indesejados. Eu sou a Dayana Parizato e nesse canal a gente fala sobre o emagrecimento sem nóia. Pra que você atinja seus resultados de uma forma tranquila, sem sofrimento ou restrição desnecessária. E se você gosta desse tipo de assunto, não esquece de se inscrever no canal pra você não perder nada. Porque eu garanto que os conhecimentos passados aqui vão valer muito a pena pra você. Quando o Yuri e eu começamos a comer salada a rodo, a gente costumava lavar com detergente e água corrente saladas. Até um dia eu decidi dar uma ligada pra minha mãe e perguntar como ela tava e ela me repreendeu nessa conversa. Não, já se viu lavar só com água corrente e detergente, tem que lavar com vinagre, vinagre que é bom. E aí eu achei meio estranho, achei meio esquisito o negócio do vinagre, não sabia não. Aí meu pai se meteu na história falando que tava errado e que o ideal era limpar com bicarbonato de sódio esses vegetais. E aí a gente ficou uma confusão. No final da história ninguém tava certo. Nem eu e o Yuri por lavar com água corrente detergente, nem a minha mãe por acreditar que salada era higienizável com vinagre. Tampouco meu pai, que acreditava na história do bicarbonato de sódio. Por exemplo, a gente pega essa cenoura aqui, você tá vendo que ela tem umas imperfeições? Eu não sei se tá focando. Tá vendo as imperfeições? Então, quando a gente lava com água corrente, a gente costuma ver saíam os detritos visíveis. Mas não é capaz de tirar os micro-organismos e as bactérias continuas no alimento. O vinagre, por sua vez, por mais que ele seja maravilhoso, seja ótimo, inclusive pra proteção do nosso estômago, saudável, magnífico. E tem também propriedades antibacterianas no vinagre, tá? Não é o suficiente pra gente fazer uma higienização segura mesmo. Fazer com que os alimentos sejam isentos de vírus ou protozoários mais resistentes. O bicarbonato de sódio, por sua vez, ajuda na limpeza física, entendeu? Mas a eficácia como desinfetante é muito limitada. Então, diante dessas limitações convencionais, a Anvisa tem uma recomendação muito clara pra gente de como fazer essa higienização. E a recomendação é utilizarmos o hipoclorito de sódio. Não faço ideia do que é. É água sanitária. É que boa. E aí, se eu começasse esse vídeo falando pra você lavar a sua salada com que boa, você ia achar estranho. Eu achei muito esquisito no começo. Mas o hipoclorito de sódio é o princípio ativo que consegue realmente tirar os vírus mais resistentes, as bactérias e todos os tipos de germes que poderiam estar ali contaminando a sua salada. Então, como fazer essa higienização de vegetais e saladas de uma forma prática? Preste atenção. Pra cada um litro de água que você colocar num balde, onde você vai emergir, por exemplo, uma alface, você vai colocar uma colher de sopa de hipoclorito... Hipoc... Hipoclorito de sódio. Ou que boa. Que dá no mesmo. Que o princípio ativo da que boa é o hipoclorito de sódio, tá? Mistura bem essa solução e coloca os alimentos ali que você quer higienizar, mas já se certifica que eles foram limpos em água corrente antes, tá? E aí você vai deixar esses vegetais, esses alfaces, esse brócolis na solução por de 15 a 20 minutos já tá bom. Depois disso, o último processo é fundamental, porque vai evitar que fique com aquele gosto de água sanitária. Você não quer comer um negócio com gosto de água sanitária. Então, quando você tirar da solução, lava bem e prioriza a água potável. Eu sei que é mais complexo essa parte, mas prioriza lavar com água potável esses vegetais, essas folhas, e limpar bem pra que eles fiquem seguros pra consumo e gostosos também. Sabe, gente, os águas sanitárias pra lavar os nossos vegetais e a nossa salada é uma questão de saúde pública baseada em evidência. Considerando que várias pessoas se contaminam diariamente com ecolis, salmonela e outros patógenos que afetam o trato gastrointestinal, a forma que a gente higieniza esses alimentos é fundamental, principalmente aqueles consumidos cru, que não tem nenhum processo de cocção pra matar ali algum tipo de bactéria residual, e a gente acaba ganhando ali uma infecção alimentar de brinde por falta de higienização. E, gente, esse é o tipo de vídeo que você não pode deixar morrer aqui. Tem que mandar pras pessoas que fazem saladas diariamente dentro de casa pra que elas consigam se prevenir. Porque imagina que raiva você tá comendo um negócio que é saudável e ainda pega bactérias zoadas, gente. Pelo amor de Deus, manda esse vídeo pra pessoas que costumam cozinhar alimentos in natura dentro de casa pra que eles estejam realmente prevenidos e seguros. E se você gostou desse vídeo, não esquece de ativar o sininho e se inscrever pra mais de nutrição.